Música Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando mais um programa na mira e eu já quero agradecer a sua audiência, você que está nos permitindo estar aí na sua casa faz o seguinte, começou o programa na mira, deixa tudo que tem aí por fazer, menos o feijão na panela de pressão e vem com a gente É isso mesmo Luiz, bom dia Luiz, bom dia a todos aí vocês aí de casa, é isso mesmo se queimar o feijão meu amigo, faça depois do programa, não vai mexer em panela agora não agora é hora de assistir a gente e fazer as suas denúncias também e falar em denúncia, já vou direto para uma denúncia de um investigador o investigador da polícia civil que exerce a função de delegado no município de Eiru, Unepé foi denunciado por suspeito de envolvimento sexual com adolescentes coloca aqui na tela Dona Mira É isso mesmo, essa denúncia foi feita pelo conselho tutelar do município de Eiru, Unepé e foi encaminhada até o Ministério Público Federal na denúncia informa que um policial civil, que é o delegado titular de Eiru, Unepé estaria mantendo relações sexuais com adolescentes uma dessas adolescentes, ela chegou a dar um depoimento lá no conselho tutelar informando e confirmando que realmente mantinha relações sexuais com esse delegado foi então que ela informou lá ao conselheiro tutelar que a esposa desse delegado teria descoberto todas essas relações sexuais com as adolescentes e a partir daí começou a ameaçar de morte essas adolescentes Este delegado, vale lembrar, que ele já atuou aqui no município de Manaus ele foi delegado lá do 20º Distrito Integrado de Polícia e também foi o responsável pela delegacia especializada em roubos e furtos e defraudações e agora, atualmente, estava sendo titular lá da delegacia de Eiru, Unepé O delegado-geral adjunto da Polícia Civil, Orlando Amaral ele disse que já está ciente deste caso mas ele preferiu não se pronunciar até que as investigações sejam completadas mas ele informou que caso seja confirmada essas denúncias que ele realmente estava tendo relações sexuais com as adolescentes ele pode ser afastado do caso Volto com você aí no estúdio É isso aí, vamos não só chamar a atenção do delegado adjunto mas também a atenção do delegado-geral, né? Para que investigue isso aí e na verdade não é só um crime não é só aliciamento, não é só envolvimento com criança não, com adolescente tem um crime da mulher também e espancou e vamos realmente apurar não só a delegacia, não só os delegados mas também a corrigidoria da Polícia Civil Meus amigos, imaginem o cara investigador está fazendo o papel, né? está usubrindo lá o papel de delegado do município e se envolver com desse tipo de crime quem era justamente para apurar as infrações dos crimes do município é o primeiro a estar envolvido agora eu pergunto para vocês vou perguntar o seguinte já colocaram os números aqui do telefone aqui na tela? os telefones já estão aqui na tela entre em contato conosco que ligue e eu vou pedir mais uma coisa estou mandando... Raian, estou mandando mensagem para o meu Facebook que você não está passando as ligações vou repetir mais uma vez Raian, ligou, denunciou seja quem for é traficante, seja quem for passe o nome aqui para mim que eu quero colocar aqui na tela igualmente estou denunciando aqui o delegado é investigador mas está na função de delegado da Unepé então peço por favor, Raian passe para nós todas as ligações então você de casa, liga meu amigo o Raian já foi avisado se ele não passar a ligação eu vou conversar com ele daqui depois participe com a gente Chicão, eu te pergunto Chicão, o cara era para fazer o que? era para dar segurança à população adolescente, à população em geral ou era para estar envolvido com esse tipo de crime, Chicão? se for sim, era para proteger se não for não, era para se considerar te pergunto, Chicão, é sim ou não? sim, exatamente, Chicão ele não era para estar envolvido com esse tipo de crime não era, mas infelizmente está então pedimos aí a corrigedoria da polícia civil e também o delegado Lázaro Ramos que é o delegado geral da nossa polícia civil que muito tem feito pela nossa segurança e o nosso estado temos muita bandidagem solta mas o delegado tem feito muito por nossa, todo o nosso Amazonas Luiz, vem aqui comigo Luiz eu te pergunto olha só já não bastasse aqui a criminalidade com envolvimento de menor a mulher dele ainda foi lá espancar a menina como se ela tivesse culpa ela tem problema em se envolver? pode até ter mas a culpa maior é do delegado ele que é o casado ele que é o maior de idade e ele que é o delegado do município ficou feio pra ele duas vezes, Waldir ficou feio pra ele duas vezes, Chicão camarada já cometia aí crime por se envolver com menor de idade por ameaçar as jovens e ainda foi descoberto que o camarada pulava o muro aí ia deixar é briga de cachorro grande, meu amigo a gente só tem aqui o trabalho de transmitir aquilo que realmente está acontecendo pra você aí de casa porque você precisa saber o que está acontecendo até porque no momento de ir lá na urna você possa ter o poder de escolher quem você quer entendeu? porque quando você vai lá na urna compromete toda uma estrutura aqui no nosso Amazonas beleza? recado foi dado camarada agora cabe a polícia investigar e eu quero a minha aqui indignação por esse fato é que ele não saia impune porque o camarada que é pago pela sociedade por mim e por você pra proteger as pessoas e faz algo como esse é necessário que alguma coisa aconteça com ele vamos lá me dê o horário minha diretora vamos passar pra outro assunto assunto aí muito velho meio meio tenso 10h22 meu povo precisa de notícia boa de gente presa atrás da cadeia é isso que o povo precisa agora há pouco foi apresentado o homem suspeito de matar um soldado da aeronáutica no mês passado os detalhes com a Samara Maciel que saiu aqui da relação meu amigo pra ir lá que vai entrar por telefone agora comigo alô Samara bom dia alô Luiz bom dia bom dia pra você que está acompanhando o programa na Mira na manhã de hoje a equipe da delegacia especializada em roubos e furtos e defradações desestou a hora a prisão do Arlen Rodrigues Monteiro de 26 anos o Arlen Luiz ele é acudado de um atrocínio que ocorreu em março dia de carnaval ele teria saqueado um soldado militar o militar teria tentado amigo isso que não dá pagar a conta pagar a conta Samara do teu telefone minha amiga vai entrar aqui no ar e aí caiu minha gente ah foi a gente minha diretora paga a conta do telefone minha diretora Samara daqui a pouco tenta ligar de novo minha diretora pra ela daqui a pouco ela entra no ar está restabelecendo o sinal está restabelecendo o sinal voltou alô Samara termina de contar aí minha amiga olá Luiz então o grupo de amigos estava numa banda de carnaval no bairro Vieira Alves e quando os dois os dois acusados chegaram no local e encontraram o grupo parece que eles estavam tirando fotos no momento eles chegaram e tiraram uma faca e começaram a pedir o telefone das vítimas ele acabou saqueando um amigo do Leonardo foi quando ele não se conformou com a situação e avançou pra cima do Arlen foi quando o Arlen pegou e saqueou ele é meu amigo é minha gente eu lembro desse caso aí meu povo agora eu queria vir aqui Júnior deixa eu te mostrar um negócio se um camarada como esse pega um camarada aqui como esse aqui tenta ameaçar um camarada como esse aqui que é professor de Muay Thai Jiu Jitsu Karate Karate dinheiro Karate carrão se ele pega um camarada como esse se ele pega um camarada como esse ele tava era frito meu amigo se ele encontra um Valdir da vida né encontra um Valdir da vida aí naqueles dias ruins não tinha passado olha só o camarada já tinha uma tornozeleira eletrônica ou seja peça boa ele não era ir ali num parque de diversão se divertir com a família ele não queria a diversão dele era fazer o que era ir pros lugares e assaltar as pessoas enche aqui enche com ele Júnior enche lá enche lá mostra o camarada é por isso que tanta gente não gosta de sair pro carnaval é por isso que muita gente desiste de ir pros bloquinhos de carnaval desiste de estar lá no sambódromo entendeu por quê? porque os camaradas tão aí tão soltos querem fazer arruaça querem bagunçar entendeu? não quer saber de se divertir não quer saber de curtir tá entendendo? você me diz uma coisa agora um camarada como esse você acha que ele é funcionário público que aproveita o feriado? não aproveita o feriado não meu amigo é aí que ele vai trabalhar porque o negócio dele é roubar entender o negócio dele é cheirar uma coca fumar uma maconhazinha ele gosta de se esquivar aí pra tentar pegar as coisas não pega aí olha esse consegue olha aí é isso que o camarada quer fazer como diz na linguagem popular o camarada é liso é liso é o negócio dele é se esquivar aí da polícia e aprontar com os compassos dele mas acabou pra esse daí acabou pra esse daí já foi tarde eu não disse é isso que o povo gosta é isso que o povo quer saber é de gente atrás das grades ou fantasia de quebra-mola Valdir é isso mesmo Luiz agora eu quero trazer aqui atenção chamar a atenção de você traz aqui mais uma vez wi-fi na perna dele mais uma vez a porcaria dessa tornozeleira mostra pra lá não pode ficar muito perto de mim não eu quero perguntar pra vocês que diferença faz essa porcaria aqui se ele estava com a tornozeleira cometeu um crime e matou o policial o soldado lá do exército é do exército ou da aeronáutica? da aeronáutica perdão então que diferença faz essa porcaria? mais custo pra gente? você aí de casa ligue-me e fale me dê a sua opinião quero saber se diverge com a minha opinião me interessa muito saber que todas as vezes que nós estamos agora mostrando vagabundo aqui tá com a tornozeleira simplesmente com a tornozeleira pra que essa tornozeleira? então eu quero fazer essa pergunta agora se possível entre em contato ligue para o nosso coronel para o nosso secretário de segurança pergunta pra ele até quando nós vamos estar pagando essas porcarias aqui que nada adianta até quando? ligue você aí pra nós já tá aqui um número você tem nossos números participe eu não acredito que só eu me revolto com isso não é possível não é possível então vamos chamar aqui a próxima matéria um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na zona sur de Manaus por transportar mais de 40 quilos de drogas avaliadas em aproximadamente 400 mil reais até que enfim uma notícia boa pra gente os 45 quilos de drogas entre maconha e cocaína foram encontrados dentro do veículo que Leonardo de Almeida Pereira de 23 anos dirigia na tarde deste domingo na zona sul de Manaus a gente recebeu uma denúncia a gente recebeu uma denúncia que um veículo palio estaria sendo utilizado para transportar drogas lá no bairro da Cachoeirinha e a gente deslocou uma equipe para o local e 30 minutos depois os colegas conseguiram interceptar esse veículo e numa busca rápida foi localizado aproximadamente 45 quilos de substância torpecente Leonardo disse à polícia que foi contratado para transportar a droga e que receberia 2 mil reais pelo serviço mas não informou para onde a droga seria levada e também não revelou a identidade do mandante Leonardo informou que o carro apreendido é dele mas a polícia identificou que está no nome de outra pessoa ele já tem passagem pela polícia por roubo e agora vai responder por tráfico de drogas agora essa é a desculpa ela não era minha eu estava transportando é quando chega lá na frente da juíza com aquela cara de mané que todos nós que já conhecemos o alé fala não, eu estava só transportando ia me dar 500 reais ia me dar mil reais aí a justiça solta porque não pode se envolver não pode estar misturado lá junto com os traficantes lá dos presídios aí eu te pergunto se é só eles põe a cara desse vagabundo aqui na tela se é só esse vagabundo só esses vagabundos que transportam as drogas que é só eles que é usado como mula e não pode ser preso vai prender quem? vai prender quem? não é pra indignar porque se ele é transportador ele é a mula é um crime de menor ofensivo não pode ficar atrás das grades vai responder em liberdade o traficante usa eles vai prender quem com droga? o traficante nunca vai ser preso meu amigo porque ele não é burro igual essa anta aqui pra transportar as drogas ele paga ele dá uma micharia aí a justiça não pode prender aí eu te pergunto chicão vale a pena agora? vale a pena? foi pago? ia ser pago, né? ia ser pago mas já que a notícia é boa a produção aí tem música, produção? coloca a música aí pra mim que eu vou comemorar meu amigo é pra comemorar porque não é só a droga não é quase meio milhão de reais que foram empurrar no abaixo esses vagabundos vão ter que recrutar esses vagabundos desses traficantes vão ter que recrutar mais babacas igual a esse pra transportar drogas pra recuperar mas essas aí não essas aí a secretaria vai tocar fogo vai torrar vai incinerar e não vai pra boca não vai pras mãos das nossas crianças não vai não vai essas drogas aqui mostra lá a quantidade essas drogas aqui não vão essas aqui essas aqui vai ser queimadas mas não é pela boca de crianças não quando eu fico indignado é justamente por isso porque esses malditos aqui eles aliciam nossas crianças e isso aqui me revolta então vocês traficantes vocês aí de organização criminosa vocês são um bando de lixo vocês são um lixo e não adianta mandar mensagens não não adianta mandar mensagens vizinha ameaçando o Valdir porque aqui não cola aqui não papai aqui não tá Luiz vem cá Luiz vem comigo quer dançar junto comigo Luiz ou tu quer dançar só depois 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 a gente dança depois a gente dança tem mais notícia aí que vai dar pra gente dançar aí beleza olha só minha gente eu pensei quando eu vi aqui eu disse meu Deus é muito presunto eu pensei que era a mercadoria estragada meu povo só que aí que eu lembrei que isso daí acontece no programa da comunidade aqui é droga meu amigo acabou pra esses camarada aí acabou pra esses camarada aí ricardinho cadê aquele parabéns bora bater um parabéns pra esses camarada esse camarada é bom demais enche a tela aí com essa musiquinha bonita pra ele enche a tela bora ver olha como ele tá feliz tá atrás da mesa faltou só só pras velhinhas faltou só só pras velhinhas ah meu amigo volta aqui pra mim volta aqui que eu tô com junho meu povo menos 40 quilos menos 40 quilos aí que pudesse que poderia ser afetado poderia ter afetado a sua família poderia ter afetado a minha família poderia ter afetado as nossas crianças poderia ter afetado os nossos jovens menos 40 quilos quando acontece esse tipo de coisa você tem que comemorar você tem que comemorar meu amigo ei é menos drogas é menos menos pessoas aí financiando vai tudo virar pó mas tem estado aqui no Brasil que em vez de virar pó os camarada tão vendendo entendeu que em vez de de eita Jesus sai esse perito do gajo nunca mais tinha acontecido meu povo que em vez aí de de ser preso aí minha gente entendeu em vez de ser apreendida incinerada tá dividindo aí mas aqui não há umas horas no colo olha só meu povo daqui a pouco eu vou falar sobre uma ação que foi deflagrada em Eirunepé uma operação do remi onde pai e filho foram presos com drogas e cerca de 10 mil réis meu povo é isso mesmo daqui a pouco eu volto sai daí não hein e aí 711-22